Minions foram spawnados! Me peepo! Ai meu ouvido! Puta que pariu! Na minha cabeça eu tinha que pegar o speed, não sei porquê. Locked Mad? Que desgraça é essa? Tem um Locked Mad? Um Cthulhu solo de Shell e de Ward? Puta que pariu, man! Que que eu fiz, véi? A primeira ranked foi tranquila. A segunda pra frente não pode jogar normal mais? Que desgraça é essa, rapaziada? Tem um Muzan Kabi Open ainda nessa porra. Olha o Locked Mad, filho. Enemies na direita. Cuidado com a direita! Tchau! 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 Para quê? Não sei! A Vanna queria dar um tapa em mim, pelo jeito! Tchau! 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 Ele usou o Mad? Nem usou o Mad. Ele ganhou sem usar o Mad. Fala dele. Tchau! Exícipes. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Será que ele vai fazer a build de 50 de cooldown com médio ocupado? Esse é o plano dele? Tem esse mundo. Tem esse mundo pra caralho, né? 50 de cooldown, médio de cooldown, tá ligado? Só que é um lock que não vai ter Blink, né, que é meio troncho. A skin aqui é um pouco alta, né? Quase nada alta. É um zencabe, não faz matar, né, velho? Eu acho que tem mira de atacar um zencabe, mas o moneco faz matar. E a maioria joga assim, avançado, tá ligado? Então é fácil matar um musantrebs. Já viu o live do Radiggs? É impressionante como ele consegue, parece que ele está sempre cansado. Live de gringo, né? Chato pra cacete a live dele. Joga muito bem, só que é chato, tá ligado? O cara dá um peito e faz um... É assim a neve dos caras. É assim a neve dos caras. Uau! Ele deve estar chocando na meatball. Engascou na meatball? Hummm... Só um pouco os gringos que são muito legais de assistir mesmo, né, velho? O que você tem que se dar o luxo de se comunicar? O gringo engraçado é... É o gringo do... O KZU. Aquele gordão engraçado pra caralho. O lado dele é boa de vocês tiverem. Nó! Ah, foca o tanque mesmo, a gente mata ele. Não tem nada. Fica. É isso aí. Ai, cara. É isso aí. É isso aí. Força. Eu vou colocar essa clothes na fome. Aí você só vai me dedicar. Fica. Por que aquele gordão ser gordofogo? Mas ele é engraçado justamente por ele ser gordo, a live dele o meme é ele ser gordo. Teve uma live que ele fez polichinelo, aí o chat dele, eu tô na lua. Ah, usei a de muito cedo, velho. Ele deu um polichinelo assim, ele falou assim, tô na lua. Aí eu pensei assim, tô falando de Las Vegas, estamos inundados. Qual é a sua live que eu jogo um jogo ruim? Eu jogo um jogo podre, esse é o meme da minha live. Atenção! 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 Legal, né? Essa é a onda de Jumpscare, porra. Olha o tono, né? Essa é a onda dele. Um inimigo foi derrubado. O inimigo perdeu o mistério. Cuidado com a esquerda. Cuidado com a esquerda. Cuidado com a esquerda. Atenção! 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 Bnogo babaca de filho da puta que é o Muza Incabe. Um dos maiores babacas do Smite inteiro, o Muza Incabe. Será que podia me inspirar para fazer o Red, né, vagabundo? Já o segundo é que eu não pego o XP. É um gatinho, vagabunda. O governo de cristão? Ah, na Conk o Vuk é de boa, ele é exclusivo na porta do Ajusta, na porta do Duel. Na Conk o Vuk é muito boa, comparado a Muzengabe. Muzengabe é babaca, velho. O Nekuf é de uma puta. Não é o que está bom, com sua escutão, pra caralho. Eu enfrentei um, que puta que pariu. O bicho mijava isso igual um maluco. Tão nervoso que essa skin aqui dá um delay na hora das calças, você fala enemy missing? E ele vai, tá ligado? Não é o que está ligado, não é o que está ligado, não é o que está ligado. Admin. Nossa, é o mesmo mechaco que eu joguei hoje cedo, que é o Cthulhu contra o Odin. E aí deram um over-extend nessa duolínea também, né rapaziada? E aí deram um over-extendimento. Tchau, tchau. Não toma lança desgraça de elefante, velho? É, de 3 o cara ele toma. Vou lá fazer meu head, né? Eu ia dar B. Mas se eu não faço meu head ali agora, meu Loki vai roubar. Vai puxar o head pra não pegar o XP. Mas como eu sou um cara bonzinho, eu vou puxar pra ele o head. Eu sou bonzinho. Crocantou pra fora? Ah, vai ver que o cara é meio belondo, tá ligado? Mas o cara é meio belondo, ele não consegue ultrapa a Core. É impossível pra ele, tá ligado? Mimir inimigo do Freezer? Uma hora ele acerta, cara. Uma hora ele acerta. Não cumpriu art, troll, reporte também nesse... Não cumpriu art, troll, reporte também nesse... Não cumpriu art, não cumpriu art... Não cumpriu. Não cumpriu art, tento. Não cumpriu art, tento. Tchau! Não se preocupe, eu estou tentando se concentrar aqui. A sua esquerda! Me deixe! O inimigo é de baixo! Completa a batalha, todos! Na minha caminho! A três vamos encarar e mata a porra do meu... Meu Deus do céu! Mano, esse Loki é o pior do mundo! Que porra vai essa? Quer se matar para o oposital? Ele pode chegar a 0 barra 20 se ele quiser. Oh, o Dino Ridge! É que eu estou tentando ter o oposital! E aí Seu o final da minha cabeça! A vitória do lado direito! É tão bom! Eu vouيcate ao meu caminho! No meu caminho! Enquanto a 3 vamos encargar ele tira a metade da vida do meu time inteiro Boneco Juso do caralho Pode colocar que está se matando intencional, né? E o Odin, ou é muito maluco, ou se matou intencional também aqui agora Ai, velho, eu tenho que ficar tirando essas melancia, essas berinjeras da minha frente Mano, não passa 4 kills, cala sua boca, seu filho é de uma puta Mano, isso aqui ele joga do mesmo jeito, faz tipo assim, acho que uns 8 anos Antigamente ele era o Ethereum, jogava de Loki com o Loki antigo do mesmo jeito Ele jogava, ou estava no meio de 5 pessoas e mandava o OK Não, 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 não Não, o Kutulo fez um capture solo no jogo passado sem querer, mano, eu acho que sem querer Não tem como ter sido por querer, não, viado Vai ter um direitinho de Kutulo agora Ah, você não ganha uma fática que se foda no meu81 É o Hunter, tava morto mudando, né? Olha lá Minhas cards estão amassando o jogo Esqueça tudo Olha a fala deles Cara, vai ter uma caronte Vai ficar a Rapidex Acalmou o lockzinho do meu coração Acalmou, meu birrentinho Será que acalmou? Filha uma puta Meu birrentinho Sai, doença Para de jogar caídos em mim Que merda do caralho Ok Ah, é, 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 é É, 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 é O Kree tá com minha Karonte aqui pronta já, velho, nessa fight Ele pegado 2 assists? 3, acho que só 1 deles morreu, só 2 deles morreu, né War the Gold Fury Last item, Tarhout? Tarhout com o Tarhout de cooldown, será? Call down Essa arena aí? Rank de smite, velho, Rank de smite é sempre isso Adoro eu dizer, viu? Hoje a gente foi criativo Fomos criativos no título So, co, co, co So, co, co Eu vejo todos. Enemies behind us. An enemy has been slashed. There's nowhere you can evade by crass. I see my evil forces. I'm not here. O cat. O cat. Mata ele pelo amor de Deus. Mata ele pelo amor de Deus. Ele não começou a fight brincando em mim. Ou ele veio andando em mim. Completo. Me regaça ele na pica Regaça ele na pica Isso, isso E me regaça ele Toma, 297 Já pode ir alguém Cara, eu já queria fazer live só de noite Gente, amanhã eu vou beirar live cedo Eu estou vacilando nas minhas lives Estou fazendo pouca live ultimamente É porque, de verdade, tudo no coração O Smiles está me cansando Esses últimos dias É só a partir da merda Com o time merda Um verso Têm mais Os nao Não entendi nada mas é isso, eu chupo o caralho Vai poder streamar o alvo do Smite? Vai, eu vou streamar pra caralho Quando eu lançar o Smite 2 pra jogar em live, eu vou jogar em muitas horas de live Tô até pensando em fazer uma live com o Subatom e sorteio dos pacotes deluxe do Smite Como tá sendo alimentado depois de uma lenda de jogo, quem tá ali no meio de todo Eu não entendi o que eu queria fazer Ines Aegis? Eu acho que é igual o meu rabo Meu Deus É o Cthulhu sendo um Cthulhu? Que que é que é ali? Olha o controle Que desgraça é essa Ele tá no meio de 5 caras matando a porra Nunca critiquei o Fenix T8790 Jogo passado ele fez um Capri Solo que afundou o jogo Talvez Mas nesse jogo ele tá mostrando presença Olha lá meu time É isso porra O cara rockeriu o Capri Solo Eram os pesos Tirou o Capri Solo O cara amassou a teamfight Esqueça tudo Cadê vídeo dele pra eu copiar Tem que eu faço Capri Solo tá errado Vou fazer essa vídeo de golzinha dele Revive Gladiator, primeiro item Depois ganho de guarda Depois relique dag Tornos e shell Esqueça tudo guys Olha aí Vai A desgraça eu não sei o que é mais que eu, velho. Hum, desgruda de mim ou seus bandos de cabaço? Que buceta do caralho, velho. O Kutu lutando é tipo, Aero Bryon, join the game. Holy shereka. Ah, tinha um snafada no mundo longe de mim. Não segue a Caldolok não, rapaziada. Caltota do caralho. Utei 14 pessoas, velho. Olha esse mel do caralho, velho. Será que esse cara tem porra de Aeroes vindo? Aeroes vindo. Utei 14 pessoas, mano. Mas, mano, eu tava com um de HP. Pra que dar Cald ataque, Loki retardado? Eu literalmente tava na base. E vocês aqui, bando de boludo, boçal, filho da puta, comedor de rato. Testou o buff do que deram no Xing? Não. No Xing não. Eu testei só o do Kutulo e da Terra. Só que o da Terra foi um jogo meio triste. Vou tirar o paro do Cronos, pelo menos. Como que foge dessa desgraça, né? Nossa, eu acho que peguei 10 pessoas, só que... né? Eu sou um mid late... Um mid no Smash 2024. Não causo dano. E o Muzankavo tinha Aeroes ainda, By the way, depois da faixa inteira ter rolado. Retreat middle lane. Deixe-me. Teve ter renda não, viu? Teve. Só que foi um jogo que literalmente esse cara aqui tava com a porra de um... Capri solo. Quando eu olhei pro KDA do meu time, tava 10 a... 10 a 1. Não! Não! Deixe-me. Deixe trouxe-me. Um, deixe-me. Deixe-me. Deixe-me... ... O Pai da Soneso Ah! Attaque middle lane! On my way! Leave me! Group up! E agora os caras viram tudo para o mid, então agora eu acho que vão levar direito. Cara, a Ranked é maluquice, velho. A Ranked é só os animalescos na ranqueada, rapaziada. Olha o Loki fazendo merda, rapaziada. Por que ele luta para cima, velho? Ele é um filho de uma puta. Toma. Falta só ele mandar o quê? Ele não mandou o Loki, quem mandou o Loki foi o Skate. É bom, ele morreu, mas ele nasce a tempo do Fire. É só a gente não tomar pick-off. Precisa de mais um sec da Mecaront para ganhar mais Movie Speed. Ah, Ranked é full pick-off. Se você conseguir pegar, ficar atirando pick-off num cara, você ganha o jogo, velho, eventualmente. Você pega mais um pouco deles e vê que ele está avançado e pega ele. Mata ele já é 4x5. Você pode gastar tudo do cara, porque o time inimigo não vai te cobrar por causa que ele é uma Ranked, tá ligado? Paredinha, paredinha. Aquela paredinha? Não tem não? Rabana, rabana, rabana. Ah, eles vão atrás do Havana, rapaziada. Que fight aquela lá, guys? Foco eu aqui, filho de uma puta. Foco eu aqui, filho de uma puta. Foco eu aqui, filho de uma puta. Que jogo de... Mano, é só... É só maluquice, velho. Só maluquice, mano. Esse boludo, esse pastório de cã, é maluco, velho. Doido da cabeça, esquisito, esquizofrante, maluco, comedor de rato. Beijo. 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 Obrigado.